A operação em direção consciente aconteceu na madrugada de sexta para sábado e também de sábado para domingo. Durante esses dois dias de operação, a polícia flagrou 16 motoristas dirigindo embriagados. Cinco destes motoristas, Olores, estavam dirigindo acima da tolerância criminal. Portanto, eles receberam voz de prisão e foram recolhidos, então enviados para a cadeia aqui de Anápolis. Em um caso, chamou a atenção, Olores, uma mulher de 30 anos, estava dirigindo bêbada com os dois filhos, um de 4 e outro de 10 anos, no veículo. Aos policiais, ela contou que estava voltando da casa do namorado. Portanto, ela recebeu voz de prisão, também foi detida, foi liberada após o pagamento de fiança. Já as crianças foram entregues para o pai. Vamos ver agora o que diz o delegado Manuel Vandiric. Nós precisamos nos conscientizar que aquela mãe que enterra um filho, vítima de um disparo de arma de fogo ou de um acidente de trânsito, sofre da mesma forma. Aliás, eu acredito que as mães que enterram um filho, vítima de um acidente de trânsito, sofrem mais ainda. Porque elas tomam café, elas almoçam com essas vítimas e sem nenhum vínculo com o trânsito, sem nenhuma doença prévia, recebem a comunicação do óbito. Essas mortes, essas mães, aliás, ainda têm que travar uma via cruzes para conseguir fazer o mínimo de justiça aos seus filhos. E dificilmente verão os seus algozes atrás das grades. Já que a nossa legislação, infelizmente, considera a embriaguez ao volante uma qualificadora do crime culposo. Isso está previsto no Código de Trânsito. Posturas que consideram embriaguez uma causa automática de qualificação do crime doloso, infelizmente, é uma minoria hoje na nossa jurisprudência e no mundo jurídico. O que chama a atenção, de acordo com o delegado Manuel Vandiric, é que em 2021, 30 pessoas já morreram aqui no trânsito de Anápolis. Um terço das mortes causadas, então, por causa da bebida e direção. E, além do mais, o doutor Manuel Vandiric sempre fala que o maior gasto do SUS hoje são com pessoas acidentadas no trânsito e a maioria dirigindo a embriaguez Dolores.